Música Olha, chegou uma hora importantíssima aqui do Brasil Urgente, a gente vai revelar pra você quem foi o vencedor ou a vencedora do nosso concurso Cantinho Marabras do mês de janeiro. O que a gente perguntou no Cantinho Marabras desse mês de janeiro, hein? Ah, a pergunta era a seguinte, qual a melhor história que você já viveu nas férias? Quem é que é a ganhadora? Deixa eu ver aí, Carla. A ganhadora com final de telefone. Atenção, atenção. Ô, não tem nem a bateria de expectativa. Ah, tá aí, ó. 90, 95. Obrigado, viu, Foguinho? O som da expectativa aqui no Brasil Urgente. Quem faturou foi a Maria Ivone. Parabéns pra Maria Ivone, com final de telefone 90, 95. Qual a melhor história, hein, que a Maria Ivone já viveu nas férias? Vamos ouvir a resposta dela. Meu nome é Maria Ivone Cavalcante Pio. As férias mais gostosas que eu fiz foi pra Fortaleza, pra rever a minha mãe que tem problema de Alzheimer. E gostaria muito de ganhar, porque a chuva levou várias coisas minhas aqui, quando caiu o muro da minha casa. Ok? Um abraço, viu, pela oportunidade e valeu. Feliz ano novo. Tchau. Ah, com certeza. Uma visita pra família, pra mãe, numa condição como essa, sem dúvida nenhuma. Um grande presente. E olha, a Maria Ivone levou e tava precisando, hein? Que maravilha. E você preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua cozinha, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente. O Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabrás. Tem mais no mês que vem, hein? E nós vamos sortear nesse mês de fevereiro. É o mês do carnaval, o mês da folia. Cadê o samba? No pé, ô foguinho? Hein? Lá, 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 lá. Tem aí? É, participe. 9, 6, 8, 5, 10, 10. Digite 3 pro Brasil Urgente. 3 pra participar. É muito fácil. Responda pra gente. Qual a melhor receita pra fazer a festa em casa nesse carnaval? É, tá chegando o carnaval, hein? A melhor resposta ganha uma cozinha completa da Marabrás. Todo mês o Cantinho Marabrás dá uma nova aparência à sua casa aqui junto com o Brasil Urgente. Aproveite, renove a sua casa com a Marabrás. Lojas Marabrás, preço menor, ninguém paga. E olha, tem um recado importante pra você que quer deixar a sua casa show de bola. A Marabrás, única especialista em imóveis do Brasil, tá com ofertas imperdíveis. Pra você renovar a casa toda. É o tudo ou nada na Marabrás. É isso mesmo, e não tem segunda chance. São poucos dias. Móveis para o quarto, sala e cozinha, pelos menores preços da história. São ofertas imperdíveis pra você mudar tudo na sua casa. Eu tô impressionado com tanta variedade. São os móveis de qualidade mais baratos do Brasil. Por isso que eu digo e repito, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabrás. Móveis para o quarto, sala e cozinha, em até 10 vezes sem juros no cartão. Quer ver? Tem guarda-roupa espaçoso, 8 portas, mais 3 gavetas, sabe quanto? 10 vezes sem juros de R$ 49,90 mensais. É imperdível. E essa cozinha então? Espaçosa, 7 portas, armários com nichos. Tudo pra facilitar seu dia a dia. Apenas 10 vezes sem juros no cartão, de R$ 35,90. Tá muito barato. E tem mais, nesse mês de fevereiro, a Marabrás quer saber qual a melhor receita para fazer a festa em casa neste carnaval. A resposta mais criativa, ganha uma cozinha completa da Marabrás. Gente, móveis de qualidade pelos menores preços do Brasil. Pra sua casa ficar linda, é só na Marabrás. Preço menor, ninguém faz. É claro que eu também vou correndo aproveitar. Não deixe de participar no 9685 1010. É o nosso Ligue Band, nesse concurso que o Brasil Urgente e a Marabrás levam pra você. Olha, tem o caso da Ariane. A Ariane é uma moça de 17 anos que há mais de um mês, ou quase um mês, ela tá desaparecida, não é isso? Essa moça que a gente vê na foto, me parece que a Ariane sofre de algum distúrbio psicológico, não é isso? Psiquiátrico. Ela desapareceu, a família tá sem pistas da Ariane, né? A mãe tá tentando achar a filha, ela tem problema mental. E isso é um agravante, né? Nesse desaparecimento. E olha, independente do problema vivido pela moça, independente de tudo, a mãe sofre demais, né? A mãe sofre demais. E é uma busca incessante por informações, olha só. É desesperador. Esse é o centro da cidade de Campinas, né? Vejando a 13 de mar, a gente tá vendo ali a mãe da Ariane, buscando informações, tentando alguma notícia que possa levá-la até a filha dela. É estranho esse desaparecimento, hein? Estranho esse desaparecimento. A moça desaparece, não dá notícias. Às vezes, é muito estranho. E a dor que o coração de uma mãe sente nesse momento, a família inteira sofre. A família inteira sofre. Vem comigo aqui, porque eu acho que a Lívia já tá comigo, não tá não? Deixa eu ver a Lívia Campos ao vivo aqui no Brasil Urgente. A Lívia que vai trazer daqui a pouquinho pra gente a fala da mãe da Ariane. Lívia, rapidamente, resumidamente, conta pra gente como é que é essa história do desaparecimento, o que aconteceu, o que a gente pode trazer aqui de informação pros nossos telespectadores, né? E a gente sempre que trata desse tipo de assunto, conta com essa rede de solidariedade. Eu, graças a Deus, junto com a equipe do Brasil Urgente, contabilizamos todos nós aqui um grande número, um número enorme de sucessos quando o assunto é desaparecimento. A gente mostra aqui no Brasil Urgente, rapidamente, essa corrente de solidariedade se espalha. Eu vou pedir, inclusive, ao Kleber Casablanca e ao Bruno, né? Os nossos dois editores de imagem que possam separar a fotografia da Ariane pra eu colocar lá no meu Facebook, pra que as pessoas possam compartilhar. A gente coloca no Facebook da TV Band também. Os nossos repórteres, editores, produtores vão repercutindo. E com isso, a gente vai massificando a informação, vai repercutindo a informação com a ajuda do senhor e da senhora que estão aí do outro lado e que, certamente, nessa corrente de solidariedade, nos ajudam muito. Nós temos aí um índice de sucesso muito grande na localização de pessoas desaparecidas quando a gente trata de assuntos como esse. E eu espero que, no caso da Ariane, a gente possa também ter esse índice de sucesso. Mas, Olivia, conta pra mim, em que circunstâncias a Ariane desapareceu? O que pode ter acontecido, pode ter motivado esse acontecimento? Enquanto a Lívia vai falando, a gente vai reproduzindo de novo a imagem da Ariane pra que a gente possa repercutir, possa levar essa imagem, pra que as pessoas possam nos ajudar. Lívia, boa tarde, viu? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. A Ariane está desaparecida desde o dia 13 de janeiro. Ela sumiu da porta da própria casa, no bairro Parque Osiel, depois de uma discussão com a mãe e com a dona Sandra. Elas nunca tiveram um relacionamento dos melhores, mas a dona Sandra sempre fez de tudo pro bem-estar da filha. Ela disse à mãe que ficaria na porta e, de repente, sumiu. Não deu notícias, não voltou mais, simplesmente desapareceu. E agora, a dona Sandra está desesperada, desde então não dorme mais, buscando pistas da filha e informações que possam levar até a Ariane, Salomão. A gente pede, inclusive, a compreensão das pessoas que, eventualmente, possam ter acolhido a Ariane, eventualmente possam ter visto a Ariane. Esse tipo de relacionamento conturbado, às vezes a mãe e a filha brigam mesmo, a Ariane parece que tem aí um probleminha, isso acaba desgastando também a relação. Mas o que eu sinto é que não falta amor, não falta carinho, não falta atenção. E a mãe está desesperada. Olha só, a imagem está mostrando isso. A mãe está em busca de informações. A mãe quer saber o paradeiro da filha. Afinal de contas, eu disse isso ontem aqui, né? Independente das circunstâncias, é difícil encontrar uma mãe que não ama o filho, né? Uma mãe que não tenha admiração pelo filho, não tenha o desejo de ter o filho por perto. É muito difícil encontrar uma mãe que rejeite o próprio filho. Então, daqui a pouquinho, a Lívia vai trazer a fala da mãe da Ariane e nós vamos trazer ainda mais informações sobre esse caso. Quem sabe, hein, até o fim do programa, a gente não consegue uma informação positiva. Quem sabe a gente não consegue uma informação positiva. Coloca aí o telefone, por favor, Stephanie, do Disque Denúncia, o telefone da própria polícia, 181, para que as pessoas que tiveram informações da Ariane falem, ó, vi lá no Brasil, gente, a moça está desaparecida, ela está aqui, está acolá, até para que a gente possa, o mais rápido possível, né, obter informações sobre o estado de saúde e o paradeiro da Ariane. Daqui a pouquinho a gente volta nesse caso. Pode vir comigo aqui, olha. Em 2012, Campinas registrou um aumento de 14% nos casos de roubos e furtos de veículos em relação a 2011. Não precisa nem de estatística, né, porque o campineiro está sentindo na pele isso. Foram quase 10 mil motoristas, eu vou repetir, hein, 10 mil motoristas que perderam os seus veículos para os bandidos. É muita gente. E além da insegurança, a população sente na pele outro reflexo. É que quanto mais carros são roubados, quanto mais violenta fica a cidade, fica a região, maior é o valor do seguro, que o senhor e a senhora pagam. A Lucimeire Ramalho tem os detalhes e traz para a gente aqui, ó. Olho na notícia. Este é o novo carro do Ro Wilson. Ele comprou o veículo depois que o antigo foi furtado. O crime aconteceu em setembro do ano passado, em frente à casa de um amigo, no parque industrial. Não fiquei mais do que dois minutos dentro da casa dele. Ao retornar, meu carro já não estava mais no local. O empresário é apenas uma vítima, dentre tantas que entraram para as estatísticas deste tipo de criminalidade em Campinas. Com o aumento dos casos, a população sente no bolso o reflexo na hora de renovar o seguro do veículo. Segundo a regional Campinas, do Sindicato dos Corretores, o reajuste pode chegar até 15%, já que no momento de calcular os preços, metade do valor é baseado no índice de roubos e furtos. Para o diretor da entidade, esse quadro pode ser revertido. Se houver um trabalho firme do poder público, o ladrão com certeza vai mudar de endereço. fazendo com que a cidade tenha menos violência, isso impacta no preço do seguro. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2012 foram registrados quase 800 roubos ou furtos a mais que em 2011. A maioria dos casos aconteceu em regiões como Taquarau e Castelo, situação que torna o seguro ainda mais caro nesses bairros. Alguns modelos específicos também são mais visados pelos ladrões, e isso deve ser levado em consideração na hora da compra do veículo. Olha, quero mandar um abraço aqui para todo mundo que está participando já do Facebook, com comentários, enfim. A insegurança é algo que mexe em todas as esferas. Ela mexe com o bolso das pessoas, ela mexe com a confiança das pessoas. Vocês sabem que a questão da insegurança, ela está diretamente ligada ao desempenho da economia dos municípios. E quando a gente fala em desempenho de economia, estou falando aqui em economês, não. Estou falando naquilo que o senhor e a senhora aí do outro lado sentem no bolso, a falta de emprego, a falta de investimento, o aumento de valores, seja por conta do seguro elevado, seja por conta da necessidade de se estabelecer padrões de segurança. Você vai em um restaurante, hoje o restaurante precisa manter segurança, você vai no supermercado, o supermercado precisa manter câmeras de vigilância, precisa manter uma série de coisas, isso tudo encarece o produto final. Mexe com o bolso do indivíduo, mexe com o bolso das pessoas. Infelizmente isso acontece. Então há uma relação muito próxima da insegurança e da questão da economia. E aí, olha, a gente gasta e gasta muito. Gasta e gasta muito para poder pagar a conta da insegurança que infelizmente é crescente. Esse número aí me impressionou muito, hein? 10 mil veículos roubados ou furtados em cantinas no último ano. Vamos ver como é que fica o ano de 2013, né? Infelizmente, do jeito que anda até agora, nos primeiros dias do ano, a tendência é piorar, infelizmente. Pode vir comigo aqui. Tem uma força-tarefa criada em cantinas para fiscalizar as casas noturnas. Me parece que já há estabelecimentos comerciais interditados desde a manhã de hoje. As equipes estão na rua ainda, né, Vinícius? As equipes continuam nas ruas. Eu quero as imagens, por favor. O objetivo é prevenir as tragédias, como a tragédia da Boate Kiss, lá em Santa Catarina, quando 235 pessoas acabaram morrendo no sul do país. A Ilete está ao vivo comigo, ô Vinícius? Hein? Tem reportagem? Então, nós vamos ver primeiro a reportagem. Olha na notícia. Nessa lista de inspeções, 16 casas noturnas irregulares, a maioria sem o laudo de vistoria do corpo de bombeiros. Nessa, o alvará era para bar e pizzaria. Só que a existência de palco caracteriza a casa noturna. Além disso, vários vazamentos de água junto à rede elétrica, um número insuficiente de extintores, entre outras falhas que colocam em risco a segurança dos frequentadores. Quando da vistoria do corpo de bombeiros é verificado se há extintor, se há sinalização, essas coisas não estão presentes. Uma coisa que é verificada na vistoria, por exemplo, você não tem que ter um extintor a no mínimo, a no máximo, 5 metros da entrada principal. Então, a gente não visualiza isso nesse ambiente que nós estamos. E não há qualquer sinalização indicando saída de emergência. Nessa outra boate, tanto o alvará como o alto de vistoria do corpo de bombeiros estavam vencidos. Neste caso, o forro de material plástico chama a atenção do corpo de bombeiros. Se nós não tivermos a comprovação de que esse material do forro, esse material de revestimento em combustível, foi dado o tratamento para que ele se tornasse em combustível, certamente seria a questão mais grave. A gerente da casa explicou que já deu entrada na renovação dos documentos. A gente depende da prefeitura vir fazer a fiscalização. Então, a nossa parte a gente fez, que foi solicitar a renovação. Agora a gente está dependendo deles. A prefeitura já compareceu aí na fiscalização, Aura Bolas. A prefeitura já compareceu, certamente, o que há nesse momento é a necessidade de se fazer a adaptação por parte da casa noturna. Ô Vinícius, nós estamos tentando contato com o pessoal do Departamento de Urbanismo até para saber dos números e do balanço, até agora, desse caso. O Moacir já está comigo? É isso? O Moacir Menegaldo, ele é diretor do Departamento de Controle Urbano da Secretaria de Urbanismo de Campinas. Moacir, boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Brasil Urgente. Boa tarde. Moacir, o que é que vocês já encontraram aí nessa fiscalização? Já dá para fazer um balanço desse trabalho, Moacir? É parcial, parcial. O que a gente tem os números ainda de manhã, porque a tarde o pessoal ainda está na rua, não retornou com os números. Mas de manhã teve oito fiscalizações, certo? Dessas quatro que foram intimadas, duas estavam fechadas, fechadas, não foi encontrado o proprietário e duas mudaram de atividade. Foi constatado que mudou a atividade. Agora, Moacir, essa fala da gerente de uma das casas noturnas que a gente mostrou aqui, de que estavam aguardando a prefeitura fiscalizar. Há uma demanda reprimida de fiscalização? A prefeitura não tem dado conta de fiscalizar todos esses equipamentos? Como é que tem funcionado isso? O problema é que, por exemplo, a pessoa tinha dado a entrada na documentação que demanda uma análise dessa documentação e demanda também uma gestoria. Muitas vezes isso foi muito recente agora. Não sei se esse é o caso, tá bom? Mas, de qualquer forma, ela só poderia estar funcionando se ela tivesse o documento em ordem. O protocolo de pedido de um documento não é a aprovação desse documento. Não dá o direito a ela funcionar. Eu concordo plenamente, viu, Moacir, e sou favorável ao funcionamento dessas unidades apenas com a total e extrema segurança certificada, não só pela corporação do Corpo de Bombeiros, no laudo sobre incêndio do Corpo de Bombeiros, mas no próprio alvará de funcionamento da prefeitura, que é uma carta branca. Quando a prefeitura vai lá e concede o alvará, ela está dando, certificando, total condição de funcionamento para esses estabelecimentos. Agora, o fato de a prefeitura demorar tanto, e pelo visto, Moacir, eu não sei se você tem, inclusive, aí o período em que esse trâmite leva na prefeitura, não é também um fator que contribui para esse tipo de coisa? Muito embora a responsabilidade seja do empresário que está ali mantendo a sua casa aberta, esse empresário chega uma hora também, não aguenta esperar mais, Moacir. É preciso mudar o que aí? O que o Departamento de Urbanismo espera a partir de agora? Mais agilidade na burocracia nossa, né? Nós encontramos aqui a secretaria, de certa forma, sucateada. Ela está faltando funcionário, está faltando equipamento, está faltando... Tem um acúmulo grande de processos aqui que estão tentando colocar em ordem, certo? Tem limite, tem recurso limitado, né? Que está sendo o melhor aplicado possível. Agora, tem uma determinação do prefeito que seja feito o máximo possível, em termos de eficiência, em termos de transparência, em termos de legalidade, para deixar em ordem. É o que a gente... a missão da gente, né? Quantos fiscais atuam hoje nesse tipo de fiscalização, Moacir? Na secretaria de Urbanismo, nós temos 40 fiscais. A necessidade seria aumentar esse quadro em quantas vezes? Olha, nós estamos fazendo esse levantamento agora. Quando chegamos na secretaria, não tinha estatística nenhuma, não tinha levantamento nenhum, tanto é que teve até uma certa demora para levantar os casos de casas noturnas, né? A partir do momento que a gente identificou, está tomando as ações, certo? Esses 40, aparentemente, atendem a demanda atual, tá? Mas com o volume de coisas que vem vindo, né? Pode ser que daqui a algum tempo, não sei o que dizer quanto, vai ser insuficiente. Por enquanto, nós estamos cobrindo. Ok. Moacir, há uma maneira do cidadão, do munícipe, identificar, antes de frequentar uma casa dessa aí, a segurança da casa? Ou seja, tem como acessar aí um portal de internet, acessar um site, ligar num telefone? É para que o cidadão só vá àquela casa efetivamente legalizada? Ou tem que contar mesmo com a exibição lá do alvará de funcionamento na entrada? Por lei, a casa tem que apresentar um alvará de funcionamento em lugar visível, o documento, o auto de vistoria de bombeiro em lugar visível, a capacidade de público visível, tá? Se, por exemplo, falta algum desses elementos, já é indicador que ela provavelmente não está regular. Então, é bom a pessoa ficar de olho na entrada. Não viu. Cobre do proprietário, do gerente, do atendente. Não havendo... E a responsabilidade deles, legal, inclusive. Deu fora, né, no havendo. Exatamente. Essa é a ideia. Agora, Moacir, eu sinceramente me solidarizo aqui aos fiscais da prefeitura, aos funcionários da prefeitura, mas certamente imagino que esse problema só será resolvido, e mais do que isso, a prevenção e as precauções que nós podemos estabelecer, ou poderíamos estabelecer, só serão efetivas se a gente tiver uma fiscalização constante. Fiscal todo dia na rua, só para verificar esse tipo de situação. Eu sei que, em alguns momentos, parece aqui uma maluquia separar uma equipe de fiscais só para isso, diante de tantas demandas que a gente tem. A linha da secretaria, atualmente, é começar a criar a fiscalização preventiva. Exatamente. Por enquanto, nós só temos a fiscalização reativa, em função de denúncia, em função de uma renovação de documento e tal. A partir de agora, vai ter a fiscalização preventiva. É a fiscalização que, apesar da casa estar legalizada com documento, com o corpo de bombeiros em ordem e tal, vai verificar se, por exemplo, não tem um extintor vencido, se, por exemplo, não tem uma porta de saída de emergência obstruída. Isso só se consegue fazendo a fiscalização preventiva. É necessário, acima de tudo. Esse trabalho tem como foco, principalmente, os bailes de carnaval e os encontros a partir de agora. E, certamente, com essas interrupções que já estão sendo realizadas e as identificações que já estão sendo feitas pelos fiscais, a gente diminui muito o risco de que ocorram aí incidentes. Márcio, obrigado. Um bom trabalho. Obrigado a você. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. É importante você ficar atento a isso, hein? Não viu lá o Alvará? Não viu lá o do corpo de bombeiros? Dá no pé, meu. Racha fora. Cai fora desse lugar, porque, certamente, você está com risco. A gente volta já. E você não sai daí. Daqui a pouquinho tem a participação dos nossos telespectadores, hein? Até já. Tchau. 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 Tchau.